A colação de grau é sempre um momento muito esperado pelos formandos. Afinal, foram anos de estudo e é chegada a hora de comemorar com familiares e amigos. Olha, a solenidade de colação de grau é uma exigência legal para aqueles estudantes que concluíram na realidade os cursos e já estão aptos na realidade a iniciar a sua vida profissional. Então, para ele iniciar a sua vida profissional, ele precisa passar pela colação de grau, que seria uma exigência legal para ele poder receber o certificado e futuramente, depois, o seu diploma. Mas como proceder diante de uma pandemia? Aqui na Facélia, as colações de grau foram adiadas, mas os alunos que apresentarem uma certa urgência com relação à solenidade poderão participar de uma simplificada. E como nós temos um espaço amplo aqui na faculdade, arejado, aberto, e como também não será uma colação para todos os estudantes, somente aqueles estudantes que requereram e comprovaram uma necessidade, uma urgência para colar grau, nós teremos um número mais reduzido que será possível, na realidade, a gente fazer de forma presencial, com os devidos espaçamentos, todas as questões, né, para preservação da saúde de todo mundo. O José Luiz é um dos formandos da turma de administração da Faceli. No lugar da expectativa, fica o entendimento de que as comemorações poderão ser devidamente realizadas mais à frente. Tinha expectativa de fazer uma cerimônia, de ter uma festa, mas eu acho que a situação do país não está para comemorações, a gente tem que respeitar, né, a situação do Brasil e do mundo, e deixar para o momento posterior. Vai ser uma colação de grau especial, não vai ter amigos, nem família, por causa da situação compreensível, né, que nós estamos passando. De acordo com o diretor acadêmico, assim que possível, os alunos também terão a oportunidade de participar de uma colação simbólica. Uma coisa que eu venho ressaltar é que nós fizemos reuniões com todos os representantes das comissões de formatura, e lá nós entramos num consenso que, mesmo esses alunos que vão participar da colação de grau especial administrativa, eles terão a oportunidade, depois da colação de grau oficial, eles participarem, até mesmo para a questão das fotos, né, com a beca e com os colegas. Eles não serão impedidos de participar daquela colação, mesmo eles já terem colado o grau.